O MDL é uma anotação incrível, ela foi feita para micro-componentes, foi bem na época que surgiu micro-serviços, micro-virtualizações, ali Docker, por exemplo, micro-front-ends, micro-databases, foi nessa época que surgiu o MDL, então ele foi pensado para micro-componentes, para desenhar rapidamente, fazer uma documentação minimalista de desenvolvimento. Tanto é que MDL no comecinho significava micro-development language, que era a linguagem do MDA, o approach da micro-componentização em geral. E atualmente a ARC, a minha empresa, é a mantenedora do MDL e nós estamos na versão 2.0 do MDL. É uma anotação que nasceu na comunidade mundial do MDA e desde o finalzinho do ano passado está com a gente está com a ARC, a manutenção do MDL. E o legal disso tudo é que o MDL foi muito pensado por arquitetos e para arquitetos, para os arquitetos desenharem aquelas aplicações mais complexas, cheias de caixinhas pequenas e fazer com que as outras pessoas participassem mais dos diagramas, uma vez que a anotação predominante da época era o ML. E o ML, para quem conhece, tem muitas regrinhas, das setinhas, qual setinha pode, em que diagrama, qual elemento pode, em cada tipo de diagrama. Então, muitos profissionais se sentem desconfortáveis no momento de desenhar uma visão em um ML, exatamente pela quantidade de regras, os tipos de diagramas, poxa, faça um de sequência, faça um de atividades, faça mais de um diagrama. Então, para quem conhece o ML é legal para caramba, mas o problema é o seu engajamento, é as outras pessoas comprarem a sua ideia, é você conseguir explicar para o diretor em cima de um diagrama de um ML, tá? Então, acaba ficando mais difícil. E o MDL veio para ser mais simples, como o nome atual diz, né? Minimalista, tá? Então, com esse Mindset engaja-se mais as pessoas. Eu mesmo tive a experiência de mostrar para várias pessoas, tem mais de sete anos que eu trabalho com o MDL, não é? E mostrar para diretores, e os diretores entenderem os meus desenhos. Isso para mim foi uma coisa assim, mágica, porque eu falava, poxa, era tão difícil de fazer esse público entender o que eu estava querendo dizer, né? Demonstrar o que era a minha solução, era muito difícil. Com o MDL isso ficou muito mais fácil. Então, eu encorajo você também a começar a fazer os seus desenhos utilizando essa anotação. Você vai ver como é fácil aprender e mesmo que você não conheça da anotação, você vai ver como é fácil entender um desenho escrito em MDL.